Luz, Câmera, Ação, Dicas com o diretor Paulinho Pestana Quando você pretende seguir uma carreira, ter planejamento é muito importante, independentemente da área que seja. Na área artística, muitos acham que tudo acontece por um passe de mágica, na sorte, mas nada acontece sem estudo e dedicação. Não perca tempo e dinheiro com promessas e sucesso rápido. Se você busca um emprego na área de saúde, não vai conseguir se não tiver formação alguma. Para ser atriz, não é diferente. É um mercado que também exige qualificação. Invista em formação. Um bom curso de atuação, de dança ou até um de línguas te dará conteúdo e um diferencial daqueles que acreditam que só precisam de sorte. Seja sagaz. Revista Nossa História. Marcando Nossa Época. Leia. Anunci. 13 97418 7717